Todo mundo agora está repercutindo a história do salário mínimo que ia para 1.039 e agora vai para apenas 1.031. Uma diferença que para o bolso do trabalhador vai fazer muita diferença. Para você entender, a base é feita em relação à inflação e como ela foi menor, eles não aumentaram tanto como era a perspectiva do salário mínimo. Mas a gente para para pensar quem mais sofre com isso, os aposentados, os pensionistas e quem ganha pouco, o salário mínimo é para quem ganha pouco. Então essas pessoas são extremamente afetadas num salário que já é defasado, as pessoas terem ainda, quem faz essa definição, a zombar da cara do trabalhador e falar que está com o índice de inflação mais baixo. Eu pergunto diretamente para você que é trabalhador, quando você vai no supermercado e a carne está mais baixa, por exemplo, com a alta do dólar agora, batendo 5 reais, a carne disparou no mercado. O pobre não tem direito a comer carne porque o salário dele não sobe porque a inflação não subiu tanto. Mas a carne está subindo, tudo que é em base no dólar vai subir, o trigo vai subir, o pão vai subir, mas o seu salário vai continuar ainda sendo calculado de acordo com a conveniência. E aí Obrigado.